O evento começou com a apresentação do coral da UTF-PR Campus de Francisco Beltrão. O FOREC, Fórum de Relações Empresariais e Comunitárias deste ano, trouxe para o auditório da universidade quatro exemplos de empresas da região. Falaram os empresários Carlos Gaio, Cláudio Yokosawa, Cleverson Brandeleiro e Marcos Nonemacher. Eles expuseram as suas experiências e a importância da relação com a universidade. Um case bem interessante. As agros também têm um acordo de cooperação técnica com o campus de Doizinhos. Hoje se utiliza a ferramenta dentro da fazenda experimental lá com os professores, com os alunos. Queremos fortalecer ainda mais isso. A partir do momento que você tem um propósito claro do que você quer, qualquer desafio ou problema, você consegue resolver e passar por cima e não tornar o processo pesado. Precisamos entender de contabilidade, precisamos entender de mecânica, do campo, de nutrição, de finanças. Isso é muito gratificante. Então, e por entendermos isso, pela necessidade de integração, a Rumo sempre esteve aberta para nossas parcerias com empresas e com instituições de ensino. Carlos Gaio contou a evolução da empresa familiar na região de São Jorge do Oeste. Em 1999, eu passei então, em 1994, fundei dois vizinhos. Em 1999, eu passei a administrar a loja de São Jorge do Oeste. O evento revela um pouco o que a universidade tem de integração com as empresas e a comunidade. O tema que a gente abordou, que é o Agrotec, então a gente tem uma relação, a gente percebe que é uma relação muito importante aqui no Sudoeste. São setores, tanto a agricultura como a tecnologia, elas são e serão também fundamentais para o desenvolvimento da nossa religião. É um privilégio poder receber nesta data parceiros nossos que influenciam a caminhada dos nossos campos e que são influenciados por todos nós também. Temos uma relação de mútuo fortalecimento com vocês, aqui os nossos empresários representantes, em especial aqui os convidados.